Misericórdia, eu não estava preparado para o último episódio de maneira alguma. Vamos só dizer isso. Ok, o analógico aqui está tendo problemas como vocês podem perceber. Ok, foi isso o que causou o evento do último episódio. Para de ficar selecionando para cima, oh meu Deus. Que eu selecionei Skate Cup ao invés da Phantom Cup. Que eu não estava nem um pouco preparado. Mas tudo bem, vamos para Wave Crash Dimension, utilizando a Surge, estágio especial de Sonic Mania. A gente pode ficar em paz, eu acredito aqui. Mas tudo bem, música de Sega Sonic Bros, eu não estava preparado para isso. Ok, é música do estágio especial de Sonic 3 & Knuckles, que foi, primeiro, utilizado no soundtest de Sega Sonic Bros, caso vocês não saibam. Pessoas que sequer sabem o que raios é Sega Sonic Bros, o que definitivamente não é certeza. Oh yeah, eu sabia que eu seria ultrapassado ali, segundo o que aconteceu. Wow! Que que... Billy Hatcher, como você conseguiu me atingir ali daquele modo? Eu não sei, aquilo era um buraco. Aquilo era um buraco, aquilo era um risco. O que? Ok, eu não sei o que as esferas fazem ali. Uma coisa que eu não estou gostando aqui de utilizar a Surge é que os Drifts... Ah, meu, não dá para compreender que aquilo é o que é. Isso me irrita. Estou em terceiro. Espera aí. De terceiro eu fui para a segunda ali, não sei exatamente como, mas tudo bem. Ah, tem um monte de... Dashpads. Que eu completamente ignorei ali. Mas eu vou finalmente, eventualmente, me adequar e perceber. Sim, isso aqui é um Dashpad, criatura. É só isso. Saber que aquilo é um Dashpad era o suficiente para viver. Mas, é, pelo menos... Eu... Fui eu que deixei aquela banana, não é verdade? Só para causar comédia. Ok. Dashpad. Subscanente, solte. E ganhe velocidade. É isso que você tem que fazer ali. Só tem que aprender um pouquinho ali, mas... Ah, yeah. Surge. Fácil de se controlar. É bom utilizar alguém fácil de se controlar aqui. Não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Eu acho que eu estou na frente o suficiente para os meus problemas serem mínimos. Eu vivo deixando aquilo ali, mas... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu, basicamente, costumo constantemente me sabotar por acidente aqui em Ring Racers, porque eu deixo os obstáculos justamente nas linhas de pista aqui. Billy Hatcher? Hatcher ou Shadow? Eu não sei, mas eu cheguei em primeiro. Eu estava completamente despreparado, mas eu cruzei em primeiro por pouquíssimo. Aquilo foi absurdo. Ah. Você nunca pode ficar realmente... Ok, a gente só vai ter estágios especiais aqui, porque realmente parece que a gente só vai ter estágios especiais aqui. Interessante isso ter sido feito dessa maneira aqui, mas... Ok, vamos lá. Com mais exatamente a mesma música. Isso foi incrível. Isso não é exatamente a mesma música. Isso é estágio especial de Sonic Mania. Estágio especial de Sonic Mania, o que eu estou dizendo? A fase é, mas isso é estágio especial de Sonic Heroes, eu deveria dizer. Isso aqui provavelmente é Siva Gunner. O jeito que começou de uma maneira perfeitamente normal, eu acho que só confirma isso aqui, mas... Eu não sei se eu já cheguei a falar isso no último episódio, eu sinto que eu já falei, mas... E é, o problema daquela música do remix 16-bit da versão de álbum da música de Sonic Knuckles, é que tipo... E é, Siva Gunner, basicamente isso não garante que todas as músicas receberam o mesmo tratamento, que é irritante. Tipo, eu não... Wow, ok. Eu nem cheguei a encontrar a música utilizada aqui para Lava Reef, que possivelmente também era Siva Gunner, porque tipo... É difícil procurar esse tipo de coisa extra difícil quando a música está literalmente com o título errado no YouTube de propósito, então é complicado. E provavelmente não está nem melhor explicado no... Oh, qual é Shadow? Não está nem melhor explicado no... Oh, peraí. Yeah! E é legal, não consigo utilizar itens defensivamente, mas a CPU é claro que consegue. Oh, qual é? Isso seria perfeito. Ok. Eu tenho anéis agora. Tenho anéis agora. Tenho anéis agora. Eu vou utilizar todos os anéis a qual eu tenho direito... Ok, fica bem atrás de Shadow. Eu fico em segundo lugar. Meu... Sacanagem. Simplesmente se ele tivesse batido em mim e eu tivesse anéis, eu teria tido uma vantagem. Ok, isso não é legal. A gente está empatado. Isso realmente não é legal. Fungal Dimension. Ok, maneira interessante de descrever esse estágio especial. Bastante correto. Ahn... Ei, olha, um CD. Tem... Oh, isso aqui não vai ser fácil, na verdade. De maneira alguma. Isso aqui parece... Meio terrível. Ok, tudo bem. Mas... Sem desespero. Vamos simplesmente seguir com calma. Isso é o ideal de se fazer aqui. Eu não sei se eu estou seguindo a melhor rota possivelmente imaginável aqui. Isso realmente não se parece com a melhor rota que eu poderia tomar. Ah, quer saber? Talvez seja. Talvez seja. Não sei se eu realmente vou ter o tempo suficiente aqui, mas... Ok. Eu hesitei ali. Não foi legal ter hesitado ali da maneira que eu hesitei. Mas... Ok. Agora vai. Pimba. E agora... Com esse Spin Dash... Eu... Termino... Isso aqui. Eu só preciso... Mirar direito aqui. Ou não! Quer saber? Eu aceito dessa maneira. Eu pensei que eu tivesse que arremessar... Pro espaço. Quando não era simplesmente atirar direto. E eu não... Reagi... A nada. E... É isso. Ok. E assim... Estágios especiais de Surf Mania. O que, honestamente, é meio que uma... Extensão, de certa forma, não propositalmente... Não proposital... De... De como... Mega Cup era. Porque... Eu acho que eu até cheguei a fazer a comparação com... Mario Kart. Quando eu joguei... Sonic Mania. Os estágios especiais. Quer saber? Considerando que tem aquele mod que... Utiliza fases de Mario Kart. Isso é completamente adequado. Ok. Vamos ver se eu consigo... Me livrar... Do Shadow ali. Ele está se aproximando. Ele está se aproximando. Oh! Pegar aqueles 20 anéis... Eu... Não sei se isso compensaria ou não. Pegar esses 20 anéis compensa ali, no entanto. E não há dúvida sobre isso. Ah... Ok. Meio que estava sem saber o que fazer ali, mas... Está valendo. Uh! Uh! Ok. Quer saber? Os controles aqui meio que... Chegam a ficar um pouquinho parecidos... Com os controles... Utilizados em Sonic Mania. Agora o que eu estou pensando. Só que você está utilizando o Drift... Ao invés de você saltar. O que é interessante. Isso é... Isso é Eurobit. Incrível. Ok. Só para a gente dar uma picada. Picada continua sendo uma mecânica que eu não aprovo aqui. Ok. Eu vi aquela mina. Eu vi aquela mina no meio do caminho ali. E eu não estava preparado. E é ok. Eu sei que eu posso utilizar anéis para conseguir mais velocidade. Mesmo quando... Eu acho que era para eu ter feito um Drift ali. Seria melhor ter feito um Drift ali. Mas eu não fiz... Pouca diferença é o que resulta aqui, apesar de tudo. Ok. Está tudo indo bem. Isso... Isso está parecendo basicamente... Espera aí. Sério? Já acabou? Quantas voltas foram isso? Eu nem cheguei a prestar atenção. Isso simplesmente fluiu completamente. E eu acredito que o Shadow foi carteado. E ele não tem mais chance alguma de fazer qualquer coisa. Ok. Ótimo. Na versão realmente de estágio especial aqui. Tinha essa rampa? Eu não tenho certeza. Mas... Ok. Vamos lá. Ok. Isso é completamente diferente de qualquer coisa que potencialmente poderia ser a versão original disso aqui. Ok. Talvez isso aqui seja meio comparável a algum dos estágios especiais, mas... Ou não. Eu me coloquei em uma situação ruim. Ok. Blue Spheres. Oh, isso foi perfeito. Isso foi extremamente péssimo, dos péssimos, dos péssimos, porque eu instintivamente me arremessei pro chão, porque... Honestamente, como é que eu ia saber o que raios aconteceria ali? Afinal, não sei. Simplesmente... Jackpot... Oh, qual é? Ugh. Mail. Ok. Dá pra fazer isso aqui. Isso aqui é super longo. De uma maneira chocante. Ok. Mas a gente vai. Ok. Pega a velocidade, gasta todos os seus anéis, utilize a velocidade... Ok. Uh... Ok. Jackpot. Ok. Ok. Shadow, sai pra lá, que eu vou te... Ok. Quer saber? Me ultrapassa, Shadow. Me ultrapassa. Vamos lá. Me ultrapassa, Shadow. Ok. Não quer ultrapassar. Tô percebendo. Aquilo foi... Bem assustador. Ok. Isso aqui é simplesmente... Ah... Sei lá. Algo que... Extremamente não é natural, mas tá valendo de um modo ou de outro. Lastamente, eu acho que mais fases deveriam ter Blue Spheres aqui em Ring Racers. Isso, sei lá, parece algo meio perfeito aqui e nessa pista foi uma pista excelente. E eu explodi alguém ali atrás com aquela Egg Bar que eu lancei. Absolutamente incrível. E eu estou satisfeito com isso. E o Shadow só fica mais e mais pra trás. Meu, isso aqui tá... Indo tão rápido. O que que eu estou fazendo? Tá uma bela de uma pergunta. Eu já tô perdendo... Peraí, o quê? Ahn... Por que tantas prisões... Oh, não. Já tô vendo que isso aqui é... Algo que vai ser complicado. Meu... Isso aqui é tipo... Uma fase na qual deve ser um ultra pesadelo... Você conseguir... As medalhas, não é verdade? Potencialmente é a fase ideal pra você farmar CDs. Levando em consideração o que tá acontecendo e a quantidade de alvos aqui. Mas... E aqueles? Ok. Aquelas prisões estão simplesmente dando voltas ali. Oh, qual é? Eu pensei que eu ia ter... Eu discordo profundamente com esse acontecimento. E eu tinha... Uh... Ok. Isso aqui é... Astro Dimension. Map. Astro. Dimension. Dimension. Ok. Vamos tentar isso aqui de novo. Uh... Vamos... Direto pra cá. Essa foi a minha decisão. Foi uma boa decisão? Ou foi uma má decisão? Eu não sei. Mas só uma decisão. Tipo, tem tantos alvos aqui que é fácil você ignorar alvos como esses aqui. Meu, parece que você não desacelera muito em algumas situações aqui. E é... Vocês estão percebendo? Yeah, perfeito. O jeito que o efeito de água, sei lá, meio que distorce onde você está. Tipo, essa oscilação torna mais difícil você mirar e saber onde você está. O que, naturalmente, é um problema. Eu não consigo confiar o suficiente na minha mira por causa disso. O que eu não gosto. Ok. Tudo bem. Vamos arremessar direto pra frente. Ei, olha a CD. Ok. Quer saber? Vamos destruir esse alvo? Ok. Boa decisão, certamente. E a gente segue em frente ali. O mapa é importante. Isso é verdade, mas... Mesmo assim, as coisas podem ficar menos que claras em alguns momentos. Ok. Um, dois, três. Eu deveria ter espomeado desse jeito. Eu não sei, mas... Ok. Mais um. Conseguindo bem pouquinho de tempo em cada uma das minhas vezes. E só sobrou um aqui. Ok. Espomear serviu. Tô dizendo. Conseguir medalha de ouro aqui deve ser um pesadelo, considerando todas as partes móveis ali e etc. Mas... Tá valendo. Isso aqui... É estúpido pra caramba. Eu acho que todo mundo foi deletado ali, o que é hilário. Mas... Tudo ok. Oh, não! Não está tudo ok? O jogo tá começando a... Spamear... Algumas dessas coisas, só... Dizendo... E tem muita água aqui. De uma maneira preocupante. Ok. Legal que aquilo foi bloqueado. Quer saber? Eu acho que não havia nada. Espera aí. Estou... Eu estava ao contrário. Eu não vou conseguir me recuperar depois dessa, né? Não é natural dirigir de cabeça pra baixo. Isso é extremamente óbvio. Mas... Vale a pena mencionar. Ok. Talvez com invencibilidade eu consiga. Eu sinceramente não sei. Era pra eu ter pegado um item ali. Ok. Ok. Não há nada ok aqui. Nada está ok. Mas a gente vai. Ok. Quinto lugar... Uuuh... Você não tem tração nenhuma ali. É... Terrível. Oh... E você permanece sem tração nenhuma ali. Ok. Eu compreendo. Não gosto, mas compreendo. Ahn... Ok. Está na hora de... Aquilo era o oposto de tudo que eu queria. Mas está valendo. De uma maneira ou de outra. Ahn... E é só terminar isso aqui em quarto. Eu vou simplesmente aceitar. As chances são pequeníssimas. Levando em consideração o estado atual das coisas. Mas uma chance pequena é melhor do que nada, certamente. Ok. Está na hora de esclamear isso aqui. Por esclamear eu quero dizer cuidadosamente, calculistamente utilizar. Eu não tenho ideia do que aconteceu comigo ali. Qual é? Qual é? Se a gente... Evite o retry. Ok. Se eu conseguir... Ahn... Isso não é o que eu gostaria. Mas... Sei lá. Talvez... Espera. Eu estou em terceiro. Isso é o que eu gostaria. Isso tão é o que eu gostaria que eu termino em segundo lugar. E é por isso que eu digo... Ahn... As mecânicas desse jogo são equilibradas. Ahn... Os desenvolvedores dão desculpa de... Ahn... Ahn... Tipo... Utilizar itens e anéis iria desequilibrar o jogo. O jogo já está desequilibrado. Criatura de Deus. Então... Eu... Tenho dúvidas sobre as suas reais intenções. Ahn... Qual é? Eu queria... Ahn... Quer saber? Pouco importa o que eu queria. Ahn... Eu... Discordo desses acontecimentos. Ohn... Não... Eu queria... Um tubarão. Mas... Não funcionou. Nem um pouco não. Ohn... Qual é? Eu não quero anéis. Ahn... Talvez essas bananas sirvam. Yeah! Pelo menos uma delas serviu. Ok. Confie... No level design. Por enquanto. E... Ahn... Qual é? Eu precisava de banana. Ohn... 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 Tantos de per... De perdício. Sim. Desperdício naquele momento. Ok. Tubarão, vá... Ahn... Balrogs. Será que... Yes! Quebrado. Se foi. Agora vamos ver se eu... Pimba! Eu estou tão triste. Aquilo foi perfeito. Aquilo foi perfeito. Eu estava prestes a vencer esse estágio especial de primeira. Só que não foi. Não foi a final. Ok. Ahn... Tubarão... O tubarão não acertou. Acertou? Mas... Por que? Videogame... Uh! Ou isso foi incrível. Ou aquilo foi incrível. Ok. Tudo bem. Ou talvez... Acabe compensando. Oh yeah. Tubarão 1. Tubarão 2. Em caso de... Oh! Qual é? Errei as bananas. Eu deveria ter atingirado um pouquinho mais adiante. Acho que tipo... Devido a que aconteceu... Oh! Oh! Banana! Ok. Agora eu só preciso chegar ali no final. E é isso. É moleza. E é moleza de fato. Ok. É pra cima. Aí depois pra baixo. Então tudo... Design ruim. Design ruim. Design tão ruim. Que vocês não conseguem compreender. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. E aquilo aconteceu. Mesmo assim. Ok. Tá... Tá bom então. Como raios aquele tubarão errou? Eu não sei. A propósito. Tipo... Uma coisa que me irrita aqui... É... Oh! Pera aí. Deixa simplesmente colidir. Yeah! Colisão que não fez sentido. Mas colisão que foi bem-vinda. Afinal. Ok. Tome essa. Ótimo. Tome essa. Qual é o tubarão? Você... Yeah! Ele conseguiu. Incrível. Ok. Agora eu prego. E eu tiro o tubarão. Beleza. Eu ia basicamente reclamar... Uh! Será que serve? Yes! Ok. Beleza. Agora eu só tenho que chegar ali no final. Eu ia reclamar de uma coisa, certamente, mas... Deixa pra lá. Deixa. Para. Lá. Isso é só algo que é relevante se você estiver trapaceando com os retrais igual eu. Então é isso. Eu ia dizer que tipo... Você instantaneamente cair ali é algo que faz você reiniciar. Ah, tanto faz. Tanto faz. Ok. É isso. Você tem que permanecer com a energia ali. Senão não dá certo. Agora eu só preciso não cair na água e tudo vai funcionar. Oh, peraí. Não tem mais água no final. Não tem mais água no final. Isso é perfeito. Isso foi tão fácil comparado a tantos outros estágios especiais que chega a ser um absurdo. E eu acho que eu liberei alguma coisa também no final disso aqui, o que é interessante. Agora eu me pergunto. Será que ainda vai ter créditos aqui? Eu não sei. Mas ainda bem que eu tinha pontos suficientes para ter feito dois retrais ali. Eu acho que dava para eu ter feito um terceiro. Não, não dava para eu ter feito um terceiro. Mas eu liberei uma Recycle Cup e eu liberei tantas músicas. Que é uma coisa. Mas é, ainda tem mais copas. Eu não sei o que raios... Ok, Recycle Cup. São os mesmos mapas? Honestamente, eu super não tenho certeza. Flash Cup, de uma maneira ou de outra. Expresso Lane. Ou uma fase que absolutamente parece deliciosa. E parece... Peraí, não. Não, não. Eu vou, dessa vez, me lembrar de trocar de personagem. Incrível, não é verdade? Quer saber? Só para motivos de não quebrar muito o meu ritmo aqui. Eu vou utilizar o Jet, que não é super diferente da Surge em termos de controles. Então, tudo bem. Vamos em frente. O Jet deveria estar utilizando uma Extreme Gear. Tipo, qual é? Isso absolutamente deveria ter sido feito. Mas não foi feito. Isso é uma oportunidade perdida definitivamente. Eu suspeito que isso vai ser de MCA. E eu vou verificar isso. Não caia no café. Não caia no café. A propósito, isso aqui não é realista. Os wafers ali do lado iam estar todos molhados e destruídos nessa situação. Isso já está começando a me lembrar de Kodakron Void em alguns aspectos. Eu não sei como eu consegui sobreviver a tanta coisa ali, mas... Olá, bônus! Bom, eu posso ter cruzado em primeiro lugar ali. Eu não sei se eu cruzei em primeiro lugar ali, mas tudo bem. Fida, mãe! Isso aqui é uma pista onde utilizar um personagem pesado seria uma grande vantagem, como vocês podem perceber. Porque o maior problema aqui é que está todo mundo me derrubando e me mandando para o espaço. E eu estou caindo em todas as direções aqui, então... Não sei se eu vou conseguir me recuperar aqui. Ok. Ah, eu queria... Eu queria mais ring bônus. Eu queria mais ring bônus, mas eu não consegui. Oh! É difícil ficar reto ali. Oh, sério, jogo? Eu queria um item ali. Ah, será que dá para alcançar todo mundo ali? Eu não sei. Ah, do jeito que a pista existe ali, é tudo... Tudo super errado. Balrog! Tô dizendo, esses itens adoram ser inúteis ali. Isso aqui conta meio como um escorregador. E eu acho que as minhas chances meio que se foram. Só consegui anéis, anéis, quando não precisa... Zafa, deixa para lá, porque eu cheguei em segundo lugar. Como eu consegui isso, eu não sei. Mas foi um momento incrível. Ok. Sonic vai ser um problema. Melty Manor Zone, eu sei que você libera... Acho que é a... É. Acho que você libera a... Você pronuncia Arle como se você estivesse falando em inglês? Ou você simplesmente pronuncia Arle como uma pessoa normal? Boa pergunta. Boa pergunta. Quer saber? Eu acho que no modo história de Puyo Puyo Tetris... Eu poderia saber isso com certeza. Teoricamente, pode ser que eu já saiba e simplesmente esqueci completamente, porque eu não concluí o modo história, mas... Tanto faz de um modo ou de outro, eu não entendi nada do que aconteceu ali. Ah, tem tantos boosters! E eu estou errando todos eles, enquanto... Oh, o Eggman está na frente. Ao invés do Sonic. Isso é uma boa... Situação? Eu digo antes de ser completamente corrigido... Oh, peraí. Isso é bom. Eu digo imediatamente... Ah, tanto faz. Peraí, o quê? Não estava preparado para isso. Não estava de modo algum preparado para aquele acontecimento, mas eu estou em primeiro agora. Então, eu sei que aquilo era bom... Oh... Ok. O cara em segundo colocado aqui é aceitável. Oh, eu poderia ter... Isso sempre tem uma chance de acontecer nesse jogo, caso vocês não tenham percebido. Ok. Por que anéis? Por que anéis e não um item naquela situação? Boa pergunta. Chego em quarto, mas... Ok. Vamos ver se eu consigo lidar com isso aqui nessa situação. Ok. Aquilo foi bom, mas não o suficiente. Eu estou em segundo lugar. Por que eu estou? Eu estou em terceiro lugar. Não sei como. Aquilo foi uma linda parada. E... Ok. Com um mega tamanho, eu serei capaz... Ok. Alguém explodiu ali. Oh, sai fora! Será que eu consigo? Ei, 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 é Sonic. Ei, Sonic. Ei, Sonic. Ei, Sonic. Isso foi perfeito. Ok. Tá bom. Ter ficado tanto tempo atrás ali não foi nem um pouco ruim. Ok. Estou cinco pontos ali na frente. Isso já é uma boa vantagem. E agora... O que fazer neste lugar? Boa pergunta. Isso aqui é... Um pouquinho... Qual é? Eu sei exatamente o que fazer. Eu tenho que mirar assim e... Ok, beleza. Isso aqui é simplesmente algo que a gente vai ter que repetir seis vezes, não é? Uh! Atirar quando você está fazendo drift não é exatamente uma coisa legal de se fazer. Basicamente nunca nesse jogo. Mas... Deu certo ali. Ok. Agora... Tá bom. CD adquirido. E eu tenho tempo para atingir os alvos. Ok. Isso aqui é algo que dá para fazer de boa. E, novamente, deve ser extremamente horrível... Ó, qual é? Deve ser extremamente horrível... De se fazer... Se você estiver procurando medalha de ouro. E... Olha, sabe uma coisa que realmente me incomoda nesse jogo? A existência de medalhas de platina. Porque, tipo, medalhas de ouro são até realistas. Isso é... Um erro que eu cometi. Mas eu me salvo. Uh! Ok. Ahn... Medade de ouro? Tudo bem. As medades de platina, tipo, são completamente absurdas. E é basicamente a mesma crítica que eu tenho aos jogos de Crash com as Time Trials lá. Porque, tipo... Normalmente, eu só peço para você assistir... É em Livestorm. Eu vou ser capaz de liberar a Blaze agora. Eu acho que é em Livestorm. Tanto faz. Oh, não! Isso significa que a música vai ser horrível! Eu podia ficar minha vida inteira sem nunca mais escutar Right There There On, mas... Obrigado, Ring Racers! Obrigado! Eu estou tão confuso com aquilo... Por que que eu caí daquela... Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Os gritos da música são os gritos da minha alma, tendo que escutar essa porcaria novamente. São três voltas extremamente curtas aqui. Ok. Com muitas curvas. E quer saber? Livestorm. Uma fase melhor de Kart do que uma fase de Platformer. Eu não sei se eu consegui me recuperar de qualquer maneira ali, mas... Não, eu tive minha velocidade severamente diminuída ali. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui em primeiro. Isso aqui parece uma fase muito mais RNG do que... Esse jogo está me insultando. Ah, tá ok. Cool! Porque, tipo... Você sempre vai estar em velocidade absurda aqui. Não importa o que você faça. E a mesma coisa pode ser dita dos rivais. Que estão logo ali. Enquanto... Tudo de errado acontece simultaneamente. Bom, o Eggman está em primeiro. Eggman e Aegis. Quer saber? Isso é bom. E eu chego em segundo lugar. Ok. Isso foi... Surpreendentemente bom. Isso foi uma pista bem ruim. Meu, mas eu não estou conseguindo muito lap bônus. E eu não estou conseguindo muito ring bônus. O que é preocupante, certamente. Mas... Ok. Fase... Fase RNG. Absolutamente RNG nessa fase. Ok. Lake Margaret... Já tem uma curva... Isso está me lembrando daquela fase de gelo. Que é um problema, mas... Ok. Vamos... Ok. Não, não, não. Isso aqui está... Está parecendo bastante ok. Por enquanto... De uma maneira... Preocupante. Meu! Estou dizendo. A Kikada é tão inútil. Eu tenho que me lembrar que eu tenho que evitar. Ao máximo utilizá-la. A não ser que eu tenha certeza. Que isso vai me beneficiar. O que... Naquele caso. Não é nenhum tipo de certeza. Por que eu perdi tanta velocidade ali? Antes de ser atingido. Tipo, eu só fui atingido porque eu perdi um monte de velocidade. Tanto... Faz. Vamos seguir aqui. E... Novamente. Olha só. Todo... Esse... Lap bônus perdido. Tô começando a achar que... Existe uma chance de eu não me qualificar. O que é preocupante. Mas pode não ser realista. E olha só o Balrog novamente. Só desligando o meu bendito botão... De utilizar anéis. Ok. Pera aí. Flick. Flick em primeiro? Surpreendente. Por favor. Quem está ali atrás... Com tanta velocidade... Se manda. Eu não quero... Oh, pera aí. Eggman... Ah... Ih... Ah... Meu... Ele conseguiu tanta velocidade ali. Ok. Tanto faz. Somente... Segunda volta. Ah... Meu, mas está complicado... Alcançar ele. Ok. Porque o Eggman é o novo rival aqui. Que tem mínima chance de conseguir... Oh, pera aí. Eu acho que... Agora vai. Ah... Banana para você. Oh! Flick parcialmente destruído. Ah... Eggman também está em terceiro lugar. A propósito. Ah... Eu vi pela primeira vez exatamente... O quanto... Os rivais trapaceiam... Ah... Através do YouTube. E é... Realmente absurdo. Oh, pera aí. Yes! Foi o que eu disse. As raras situações na qual... Você dá uma quicada... Te ajuda. Oh... Eu pensei que isso aqui fosse a última pista, mas... Não foi. É... Então é Kingdom. Ah... Vamos ver. O qual... Hum... Nós já temos... Algumas coisas móveis aqui. Ok. Vamos fazer a pista ao contrário. Coisa inteligente de se fazer. Ah... Eu não sei. Só saberemos... Quando... Nós concluirmos. Ah... Fazer isso aqui dessa maneira não foi algo inteligente. A propósito aqui... Está realmente me lembrando de Blockfort. Por motivos que são óbvios. Especialmente considerando o tema parecido. Aqui. Oh, é. Provavelmente todas essas fases aqui de prisões são as mesmas fases do modo batalha. Que... Olha, provavelmente é menos divertido aqui do que era no S-Arb 2 Kart. E já não era muito divertido no S-Arb 2 Kart para princípio de conversa. Mas... Oh, peraí. Perfeito. Ah... Consigo te atingir? Sim. Ok. Agora... Oh! Isso foi meio que perfeito acidentalmente. Eu não queria estar segurando para frente ali, mas tudo bem. Enfim. Ah... E eu não cheguei a... Oh! Endless Mind Act 2? Preocupante. Ah... O que eu queria dizer ali é que... E eu estou dizendo que o modo de batalha provavelmente é menos divertido do que o S-Arb 2 Kart. Porque agora tem um elemento de pedra, papel e tesoura, aparentemente. E... Olha, isso simplesmente parece a coisa menos interessante do mundo. E é algo no qual o Insta Whip é útil e tem barreiras que você só pode quebrar com o Insta Whip. Mas você tem que bater nos inimigos também, utilizando o Kart fisicamente. E... E é o que eu estou descrevendo aqui. Parece algo divertido para vocês, porque não parece algo divertido para mim. Eu vivo pegando o Ball Hog. É tipo cirurgicamente feito para você pegar no pior momento ali. Urgh. Eu acho que a roleta deve ser reequilibrada para, sei lá, você instintivamente pegar um item de velocidade, não o item defensivo. Eu acho que isso é o elemento principal, mas... E é, isso aqui está parecendo uma fase extremamente RNG, porque você é constantemente jogado para frente pela pista, devido a quantidade de anéis e dashpads e etc. E... E é... E é... Tinha música se acumulando ali. Quer saber? Eu estou em primeiro agora, por causa dos... Negócios ali. E isso aqui é bom. Ok. Simplesmente fique util... Oh! Oh! Isso foi perfeito! Ok. Não foi completamente aquilo... Ah! Ok. Acho que... Não! Eu estou tão triste com o que aconteceu ali. Mas... Jackpot foi adquirido. Ok. Talvez, com isso... Ok, obrigado! Não, eu não devia agradecer. Eu pensei que eu ia ficar em primeirão depois daquilo. Não fiquei. Jackpot! Ok. Talvez, eu consiga, mas... Uau! Por que eu fui naquela direção? Boa pergunta. Tem tanta gente... Yes! Obrigado! Yeah! Eu acho que já era. Eu acho que já era. Ou... Talvez aqui no final. Oh! Ok. Isso... Isso serviu. Isso aqui foi bom. Vamos ver se isso foi pontos suficientes. Ok. Foi. Pera aí. Isso não... Não realmente importa. Ok! Ok! Agora, isso aqui... Eu sei agora como fazer esse estágio especial de boa aqui. Tipo... Vocês viram aquilo que eu fiz? Pois é. Aquilo é a receita de como vencer isso aqui fácil, fácil. Eu descobri enquanto eu estava jogando Ring Racers em off. Basicamente, o jogo quer que você fique spameando. Eu, basicamente, quando inicialmente estava fazendo as Silled Stars, pensei... Ah, provavelmente não tem, tipo, como você atingir múltiplas vezes devido ao rubberbanding, etc, etc. Mas... Rubberbanding? O que eu estou falando? Porque deve ter tempo de invencibilidade? Não, não, não. Não há tempo de invencibilidade aqui. Isso é importante. Ok, ok. Agora, a gente vai rápido e a gente vai rápido e a gente vai rápido e a gente vai rápido e... Esse ângulo não me favorece. Esse ângulo não está me favorecendo. Ou... Ok, mais duas pancadas. E agora... Não ter quebrado a Esmeralda nesse estágio não é bom. Não é bom de modo algum. Ok, mas agora... Oh, o que eu estou fazendo? Ok, vamos lá. Quebra... Quebra a Esmeralda. Não, perdi minha chance. Meu... Isso aqui é difícil. O jogo te dá a chance de realmente detonar a Esmeralda cedo, mas exige muito mais pancadas. Do que eu imaginava. E isso pode acontecer também, caso você esteja em dúvidas. Você tem esses quatro gachabons e é isso. Ó, aquilo foram só duas pancadas. Bom, tanto faz. Aqui eu acho que eu não consigo alcançar... Ih, ó, eu não consigo alcançar a Esmeralda ali, mas aqui eu vou ter que dar três ataques. Mas não dê quatro ataques, porque isso vai te deixar sem esta gachabon que você precisa obrigatoriamente ter aqui. Ok. Vamos continuar. Ótimo, ótimo. A Esmeralda está lenta. Eu não confio o suficiente em mim para... Ok, eu não sei porque a Esmeralda estava tão lenta ali. Aquilo foi um pouco quesito. Ok. Spamei a tudo. E ainda não quebrou. Ainda não quebrou a bendita Esmeralda. Mas eu tenho três. Ok. Aqui é onde eu tinha uma chance... Ah, sei não. Eu acho que essa chance simplesmente não existe. Será que eu deveria tentar pegar... Ok, vamos lá. Não foi o suficiente. Ou... Mas isso foi. Ok. Eu só preciso alcançar a Esmeralda. Mais fácil em teoria do que na prática. Ok, anéis, 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 todos os anéis. Beleza. Quando você aprende o que fazer aqui, isso flui bem. Quando você não sabe o que fazer... É... Bom, vocês viram o grande desastre que aconteceu ali na primeira vez que eu tentei fazer isso aqui. Mas desse jeito... Não, perfeito. Perfeito Rank S. Eu poderia ter feito até um retry natural ali. E isso seria um Rank S mesmo assim. Eu plenamente aceito um pouquinho de moleza de vez em quando. Uh!